Bom dia, dia! Ai, eu ainda tô com sono, mas eu tenho que levantar. Eu vou lá escavar os dentes e tomar meu café da manhã. Prontinho! Vou tomar meu café da manhã. Ué, cadê meu café da manhã? A mamãe não preparou. Não! Mamãe! 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 A mamãe não tá aqui na cozinha. Onde será que ela tá? Ué, ela sempre prepara o meu café da manhã. Mamãe! Mamãe, cadê você? A mamãe tá dormindo ainda? Eu não! Mamãe, acorda! Vai fazer meu café da manhã. Acorda! Ah, meu café da manhã. Já é de manhã? Já! Uhul! Eu vou jogar no celular. Mamãe, vai fazer meu café da manhã. Não, hoje eu não vou preparar o café da manhã aqui. Já é meio dia e cinco. Então vai lá preparar, você já é grandona. Vai lá. Tá bom, né? Fazer o quê? Palito, interesse. Ah, Olívia Palito. Olívia. Ih, eu não falei que é? Que legal. Já que a mamãe não vai vir preparar o meu café da manhã, eu vou preparar do meu jeito. E o leite acabou. A mamãe precisa ir no mercado. Uma colher pra cada. Prontinho. Agora é só chamar a mamãe. Mamãe, vem tomar café da manhã. Tá pronto. Hum, o quê? Copo de interno. Ah, o café da manhã. Que gostoso. Mais sucridos com leite, Heloísa. Ah, mamãe. Mamãe, eu largo o celular pra comer. Não, o joguinho não vai sair andando. Não, não posso. Tenho que terminar essa fase aqui pra passar pra volta. Ele não vai sair andando. Quem sabe, né? Nunca se sabe. Toma, mamãe. Eu fiz agora você lava a louça. Eu lavo a louça? Sim, mamãe. Claro que não. Você vai lá lavar porque eu vou continuar jogando. E assistindo televisão, desenho. É, bem lavadinho. Não vai deixar espuma nas louças, hein? Porque depois que a gente conta com o coitamento, a gente é. Bem lavadinho, hein? Tá bom. Eu vou lavar, né? Fazer o quê? A mamãe hoje tá muito preguiçosa. Ela nem empurrou a cadeira. País que colonizou o Brasil? Ah, eu errei. Não é isso aqui? Vou pra próxima. Vou fazer nos outros. Planeta mais próximo do Sol. Ai, ai. Mas que barulho insuportável é esse? Eu não consigo me concentrar no joguinho. Ai, ó. Não tô nem conseguindo fazer. Eu vou brincar pra lá. Não é que barulho insuportável é esse? Eu vou brincar de casinha. Olha só que legal essa cabana. Uau. Olha. As bonecas. Que demais. Já sei. Amiga, entra no carrinho que eu vou te empurrar. Tá bom. Mas vai devagar, hein? Não se preocupe. Ih. Eu vou brincar assim. Ih, vamos lá passear. Ai, eu estou com pressa. Eu preciso sair. Eu preciso sair. Olha a rua. A mamãe tá achando que não tem que trabalhar? Eu não. Tem que trabalhar. Mamãe, olha o que eu trouxe. Seu computador, você tem que trabalhar. Não, trabalha por mim. Eu vou ficar em casa. Mamãe, eu sou criança. Eu não posso trabalhar. Ai, tá bom. Vai. Mas estava tão legal ali a brincadeira. Eu tinha atropelado ali os bebejinhos. Depois você continua. Ai, que coisa, viu? Depois eu vou voltar, hein? Trabalha. Filhas, vamos embora. Mas agora que a brincadeira estava ficando divertida. Eu queria brincar. Não queria trabalhar. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Negócio, é tinta. Eu gosto muito de pintar. Tem umas folhas aqui. Ah, viu? Trabalhar aqui, trabalhar aqui nada. Eu vou brincar de pintar. Que legal. Hum. Não tem pincel. Pra que pincel quando se tem dedos? É muito mais legal e divertido. Oh. Que legal. Vamos limpar aqui mesmo, né? Ah, que tal fazer um chão verde? Isso. Ai, um chão bem verde. Deixa eu ir lá ver se a mamãe está realmente trabalhando ou se ela só está enrolando. Mamãe, o que você está fazendo? Ah, que mergulhoso. Te lascou. Eu vou sair daqui. Ufa, só foi um pesadelo. Mamãe, eu vou lá brincar, tá bom? Hum, Duca, eu quero brincar também com o Bandeira. Coneca. Ah, eu vou lá também. Não é uma boa ideia. Por que não? Deixa quieto. Vou continuar com brincadeira.